E aí pessoal do Caçadores de Cinema, da Sou Mais Pop, todo mundo sabe que eu sou o André, e vou falar de Hellboy, o Homem Torto, e a hora que eu falo que eu tô muito tonto de ter assistido esse filme, que filme chato, eu nunca gostei de Hellboy, né, tudo bem, tem um pouco de algumas cenas, é até legal, tem um clima mais de terror, sombrio esse Hellboy, como desconhecia, né, mas eu falei com as pessoas, tem alguns quadrinhos desse jeito tudo, alguns elementos bem assim, de insetos, de coisas assim, mais sombrias, mas sinceridade, o roteiro não me agrada nem um pouco, mas é questão de opinião, né, é questão de opinião, e eu acho que minha opinião é melhor que a de todo mundo aqui, não, estou brincando, é uma questão de opinião, vamos lá, vou passar pro próximo. Segura aqui, aqui, não pode pôr o dedo nos buracos. Ó, não quero falar... Então, o filme não gostei, não me agradou em nada, eu achei um filme de terror genérico, tipo, teve umas execuções, principalmente o final, o final, assim, tipo, teve uma hora que, tipo, pelo amor de Deus, acaba isso logo, que tava mais, o filme tava... não gostei de nada, realmente, nota zero, viu? É, o filme realmente deixou um pouco a desejar, a questão do roteiro, mas questão visual tá bem interessante, tem algumas coisas que tá interessante no filme, mas nota cinco aí. Meu nome é Marley Duran, eu acabei de sair do filme, de ter assistido o filme, achei que ele prolongou muito, muito, poderia ter cortado um pouco desse filme, porque é muito tempo de trash, muito tempo de história em quadrinhos, que, na verdade, no primeiro, logo no início do filme, já me decepcionou a aranha, a aranha era de plástico. Então, isso já te decepciona no filme, porque fica muito visível que é o... É, não é tão bom o filme, essa é a realidade, né? Os colegas têm razão aí. Mas o que fazer? Vamos cortar? Dava pra cortar uma meia hora o filme, mas tudo bem, eu não posso fazer nada, já tá pronto. Obrigada. Olha, eu achei que o filme pegou muito dos elementos do Richard Corbin, dos quadrinhos, ele tenta ser um Hellboy mais de terror, né, mais psicodélico, mais sombrio que os outros, mas ele acaba por não conseguir tanto, ele cria atmosfera, mas realmente o roteiro se estende muito, tem certas passagens que ele tenta não ser uma trash era, mas um filme sério, e esses pulos entre trash era e filme sério acabam por não ser tão interessantes pro filme, e eu achei bem, mais ou menos, bem... Opa, é que eu sou, é que o Fabrizio, é que é do Geek Flick, e assim como é com o Lucas, é que eu acho que o filme, é que não é questão, é que do terror, ele funciona mais, e pra ser, vai, e é melhor, é que doou que o filme é aqui de 2019, e o que não é muito difícil, né, mas mesmo assim, eu acredito que ele falha em muitos requisitos, e meio que perde o clima, reaclou o final, e é isso. Olá galera, Simone Paula Tips, do Cine Geek Pop Tips, acabei de assistir Hellboy, o Homem Torto, e vamos lá, o que eu vou falar, assim, não é o estilo de filme que eu esperava pra Hellboy, eu esperava algo mais divertido, mais ligado com quadrinhos, ele tem muito suspense, terror, ele tem muito, né, dá até um pouco de aflição em algumas cenas, então, assim, não é o estilo que eu gosto, pra quem gosta desse estilo mais suspense, mais terror, mais voltada, assim, pra esse estilo, acredito que vai curtir. Então, é isso que eu tenho pra dizer, então assistam, e tiro aí as conclusões de vocês, que chega nos cinemas em 5 de setembro. Valeu?